Sonhar com ninho de cobra é um complô. Sonhar com cobrinhas novas, fuxico, fofoca, calúnia. A cobrinha, ó, cobrinha, ó, cobrinhas pequenas, fofoca, fuxico. Você está me entendendo? Cobrinhas novas também podem representar um reforço espiritual do mal. Sonhar com cobra é traição. Sonhar com cobra é... A cobra representa a inteligência humana. A esperteza humana, né? E a cobra dourada, aí sim, é sabedoria do transcendental. Cobra dourada, cobra prateada. Se você um dia sonhar com cobra dourada, você vai amar, tá? E é bom quando as outras pessoas sonham com a gente. Cobra dourada, essa cobra dourada, essa cobra prateada é boa. É sabedoria, é honra, é inteligência. Cobra grande é... Demônios hereditários, tá? Cobra grande é antiga serpente. Cobra grande, dragão, demônio hereditário, tá? Cobras pequenas poderão reproduzir um complor, poderão reproduzir fuxico e fofoca. São pessoas ruins que estão... Ninho de cobra, né? Sonhar com cobra é traição e perseguição espiritual. É risco de, não quer dizer que está havendo traição. Mas no momento que há o risco de traição, então sonha com cobra. Os índios acreditavam que a cobra vem avisar que houve traição. Outros, o branco, acreditam que a cobra é a traição. Então, eu estou entre os índios e o branco. Eu acredito nos dois. Porque nós temos uma cobra dentro de nós, né? A nossa serpente interior. Todos nós temos. Nós não temos um cachorro interior. É uma cachorra interior. Nós temos animais interior, né? É a baleia interior. É a grande demais, mas tem também. Então, nós temos todos os animais dentro de nós. Por isso que nós somos com tantos animais. Tem alguns animais deformados, tem outros mais ou menos. A cobra, ela faz parte da nossa estrutura. Todos os animais, Deus colocou dentro de um cadim. Veja o que é cadim. E fez a gente. Deus fez a gente depois que fez todos os animais. Porque nós somos o top dos animais. Então, todos os animais tem dentro de você. Tem um elefante. Tem um cachorro. Uma cachorra. Está entendendo? Tem tudo. Você está me entendendo? Então, tem uma raposa. E isso faz parte da nossa pepé. Pepe? Pedegris? Não. Pedecionalidade. Agora, a cobra faz parte também da nossa personalidade. Nós temos uma cobra dentro de nós. O cara pode até se assustar, né? Mas aí, o que o mundo espiritual utiliza da cobra para gerar os seus sim, 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 bo, bo, ló, ló? Então, há símbolos. A cobra representa a sabedoria e esperteza. A cobra dourada, a cobra prateada é a sabedoria do transcendental. Uma pessoa com a cobra dourada é uma pessoa transcendental. Fico muito contente. As pessoas, pastor, sonhei com você com a cobra dourada. Sim, ela fala, ela conversa e tudo mais. É maravilhoso sonhar com cobra dourada e sonhar com cobra prateada. Branca, cobra branca. Aí tem que ver se ela está atacando você ou se ela está com você. Cobra branca, geralmente, é algo que não quer, é da família. Está entendendo? Ou seja, uma cobra atacando você branca pode ser um parente seu de lhe atacando. Mesma coisa é um cachorro branco. É um animal branco que está atacando. Pode ser um primo, um avô, uma mãe, um pai. Você está me entendendo? O tamanho representa a antiguidade. Então, um macaquinho, falsidade. Um gorila, demônio. Você está me entendendo? Um macaco normal, falsidade. Mas um macaco gigante, um King Kong, é um demônio hereditário. Então, as cobras, nos sonhos, são avisos. Eu acredito nas duas versões. Na versão branca, judaica e na versão índia. Eu acredito que a nossa cobra está atenta a todas as cobras. Então, quando se há uma ameaça, não é que Deus fique entregando ninguém, não. E não é para você dizer, pronto, sou aí com cobra, meu marido traindo, minha mãe. Não. Traição é uma possibilidade de ir. É uma possibilidade de ir. E pode ser traição, pode ser uma pessoa também. Uma pessoa cobra. Está entendendo? O cara sonhou com uma cobra dentro de casa? Pode ser um risco de traição financeira, emocional, física. Pode ser uma amizade traíra e safada. Uma serpente. Uma amiga sua, serpente. Aonde a cobra está? Em cima da cama, então é traição. No banheiro, vida particular. Na sala, vida social. Na cozinha, no trabalho. Nios de cobra, complô. Sempre nios de cobra está ligado a complô. Quando é cobrinhas pequenas, fuxico fofoca. A cobra é um dos sonhos que mais acontecem no mundo. Ou seja, todas as pessoas do mundo, todas, já sonhou com cobra alguma vez na vida. A cobra, como eu falei, ela faz parte da nossa personalidade. Até porque Jesus usou ser discípulos como as pombas e sábio como a serpente. Então, a gente tem que ser, em parte, pomba e em parte, serpente. Está entendendo? Não é que Deus mandou a gente ser maligno. Quem disse que a serpente é maligna? Mas foi a parte da personalidade onde o diabo entrou. Cada animal representa uma parte da nossa personalidade. O urso representa a parte decisiva. A onça representa... Algum parente é... Não, não é esse parente que você está pensando, não. A onça, ela representa uma área da sua personalidade. Como eu falei, Deus fez o homem por final. Não, porque Deus colocou todos os animais dentro do homem. Li, li, te, te, ara, mente. Literalmente, você tem todos os animais dentro de você. Então, você tem o escorpião, você tem todos os animais. Você pode lutar como eles. Você pode concentrar no animal e você fica fortíssimo. Eu já fiz isso demais. Eu já lutei judô. Judô, ba. Judô, ba. É a versão nordestina do judô. É judô, ba. Ah, aí eu já lutei e já tentei fazer isso. Então, quando eu ia normal enfrentar o cara, era muito difícil. Mas aí, como o judô é uma luta agarrada, né? Então, eu pensava num animal grande, como o urso. Eu pensava... Ele estava lá, um cessei. Olá! Jô, isso de Assis! Aí eu... Aí eu pensava num urso bem bravo. Mas, rapaz, eu jogava o cara para cima. Era uma força comunal. Aí, isso já existia desde o antigo Tibete. Você pode personificar um animal. E nos sonhos, os animais são incríveis. Vevel. Incrível. Ah, a serpente é uma área. Uma área muito utilizada, tá? E foi a área que o demônio utilizou para entrar no mundo. A serpente foi a primeira possessão desse planeta. O demônio entrou dentro da serpente. E essa serpente pode ser uma mumu. Uma mumu. Uma mulher. Então, por isso que a serpente é feminina. A serpente. Veja aí no nosso canal, energias femininas e energias masculinas. Então, sonhar com serpente é um dos sonhos que mais acontece. Eu posso desenvolver uma serpente interior, pastor? Não é coisa do diabo, não. Pode. Pode. Que Jesus Cristo não falou. Está tudo na Bíblia. Vai, Chiquinho? Está na briba. Está na briba. Está na briba. Está na briba. Eu quero saber. Se está na briba, eu acredito. Está na briba. Está na bíblia, Chiquinho. A bíblia diz ser desprudentes como as pombas. Não pomba lesa. Pomba lesa, não. Pomba. Simplicidade. Mas ser sabido como as serpentes. Então, Jesus mandou você ser pomba e serpente. Você está me entendendo? É. Então, Os animais representam uma área do seu instinto. Uma área do seu instinto. E essa área... Agora, se a serpente falar, dançar ou olhar para você como gente, é um demônio. É um espírito. A serpente andou, dançou. Feio... Eu já tratei de muita gente. E as serpentes que perseguiam essas pessoas, às vezes, se apresentam para mim. E falam comigo. E uma das mulheres que eu tratei, e eu amo ela até os dias de hoje, deu tudo certo na vida dela. Graças a Deus. O que ela pediu, Deus deu. O que ela pediu, Deus deu. O que ela pediu, Deus deu. Mas, de repente, a serpente dela volta. O demônio é insistente. O demônio é insistente. Uma das coisas mais insistentes desse mundo é o demônio. Se nós fôssemos insistentes como o demônio é, a gente venceria muito. É porque a gente desiste fácil das coisas. Ser desprudente como as serpentes. Olha só. É, salmos e provérbio. Então, o leão é a área da legalidade, viu? Elza, o leão... Miau. Miau não. É a área da legalidade, legalidade. É. Então, o fluxo está descendo, Alcione. O fluxo está descendo. Então, o que eu estava falando mesmo? Esqueci. Eu estava falando de quê mesmo, mulher do céu? Eu estava falando das serpentes. Esqueci o que eu estava falando. Estava falando sobre as serpentes, né? Então, sim, aí eu estava tratando dessa mulher, Aí, de repente, quando a pessoa que está ligada a mim como sacerdote tem um problema, Às vezes, eu recebo uma visita, né? De repente, eu recebi a visita da serpente dela, Que a gente tinha expulsado. A serpente dela veio, olhou para mim, Deu uma rabissaca, foi. Estava de brinco. Moxa, tem serpente de teoria? Eu não sei, mas estava de brinco. E a bicha não deu uma rebolada? Olhou para mim, deu uma rebolada? Aí, eu disse, estava vendo alguma coisa. Estava vendo alguma coisa estranha. Alô? Oi, mulher. Tudo bem? Tudo bem, pastor? O que é que estava vendo aí? Que aquela serpente que a gente expulsou voltou, Ela veio aqui em casa e ainda deu uma rabissaca para mim. Rabissaca é quando a mulher dá aquela rabissaca assim com cabelo, né? Mas ela não tinha cabelo, não. Aí, ela disse, não sei, pastor. Eu digo, tem alguma coisa errada aí. A serpente que a gente expulsou, ela está de volta. Por que ela voltou? Não, eu resolvi deixar esse caba safado, sem vergonha e tal. Ah, você resolveu deixar aquele homem? Sim. Mas ele não banca você, mulher. Mas eu vou ser piniqueira, eu vou ser tal, mas eu não vou deixar ele. Sim, ele não deu tantos e tantos mil reais para você. Inclusive, você deu até o dízimo a mim. Ah, mas eu não vou querer mais, não. Mulher, pense bem. Mas ele tem que soltar mais de 200 mil reais. Calma. Assim é caro demais. Pensa na mulher cara danada. Calma. Que essa serpente quer que você separe dele. Ah, porque não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, eu vou sair. Bem, você é livre. Mas a serpente está doida de você sair mesmo. E ela saiu, né? Bem, a gente perdeu o contato. Mas ela deixou um cidadão rico, né? Com estabilidade. E foi ser limpadora de banheiro. Cada um faz o que quer, né? Então, a serpente veio avisar. Veio ou não veio? Sabe por que eles vêm avisar? Ela vem assim, como se dissesse, está vendo? Tu me expulsou, mas ela me chamou de volta. Isso já aconteceu muitas vezes, né? Muitas vezes. Quando uma pessoa está alterando de um lado, fez um par com o voto, então a pessoa está alterando de um lado, aí aquele demônio é expulso. O voto derruba ele. Mas quando a pessoa tem problema, às vezes, porque o sacerdote é muito ocupado. O sacerdote recebe a visita do demônio, ele vem zombar da cara do sacerdote, né? Mas aí ele vai embora. Bem, aí eu... O que é que eu posso fazer? Tu vai deixar o velho, porque ele não quer dar... Mas mulher, faça isso não. Não, mas tem que ter uma mulher nova, tem que ter dinheiro. Calma, não é assim também não. Se ele quiser brasileira por 20 reais, tem. Calma. Não, tal. O que pode fazer, né? E os espíritos reatacam, né? E eles aparecem como animais. Se qualquer animal falar, dançar ou olhar com gente, é demônio hereditário, vem de família. E pronto, pode vir do pai, pode vir da mãe, pode vir da própria pessoa. A serpente é um dos sonhos que mais acontece. Porque é uma das áreas que mais se utiliza. O cara está pensando que está fofó e está se fifi. Está entendendo? O cara, ei, eu sou sabido demais, está se lascando. A serpente, ela engana a pessoa. Então, aonde vai? É a serpente pessoal? É a antiga serpente? É os demônios? É o quê? Então, essa serpente aí não representa traição. Essa serpente que se apresentou a mim aí, representava a serpente que a gente derrotou na vida da mulher, que Jesus derrotou, e a mulher novamente chamou ela de volta. E aí começou tudo do Zé Zero. Zé Zero. Tudo que ela pediu a Deus, Deus deu. Tudo, tudo, ó dó. Mas aí faltou um detalhe. E quem quer, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Calma. O Andor é de barro, o santo é de barro. Calma. Né? Aí acaba perdendo. Mulheres que pediram homem a Deus, cinco anos para quebrar a maldição. Deus deu um homem bonito e lindo. Mas ela começou a botar defeito. É bonito, lindo e gostoso. O cara com dois metros de altura, um negão, né? Ah, mas é muito bonito, pastor. Mas o que é que tem, homem? O que é que tem? O cara, o cara, é de efeito ser bonito? Ele é bonito e pronto. Não, rapaz, ele, as negas em cima, e hoje não precisa ser bonito, não. Precisa ser homem. Foi homem, as negas dá em cima hoje. Não, pastor, porque não sei o que lá, eu quero um trabalho próprio. Deus deu o trabalho próprio. Deus deu tudo. Deu tudo e eu dou. Aí depois, a mulher vê uma mensagem no celular e resolve acabar o namoro. Aí o Espírito se apresenta de novo. Olha eu aí de novo. Tá entendendo? Então, eu quero até me convidar para o casamento na igreja católica. Aí eu digo, eu vou. Eu vou. Mulher, olha, ei, por favor, volta, calma. Deus deu o trabalho, deu. Tinha até funcionário. Não, não, não. É uma lezeira que dá na cabeça da pessoa. O diabo contra-ataca, meu amigo. Contra-ataca. Cinco anos para quebrar a maldição na vida dela. Cinco. E a maldição era do avô. Quando a gente descobriu que era do avô, ficou mais fácil ainda. E pá, quebrou. Quebrou, chegou um negão de dois metros, metro meni. Tipo aquele cara das branquelas, né? Parecido com aquele cara das branquelas. Tem aquele filme branquela, tem aquele negão? Mesma coisa. Pronto. Bonito e gostoso? Pronto, meu irmão. Bonito e gostoso. Aproveita, velho. Tira o atraso. Não porque é bonito e gostoso, é bonito e gostoso. Se fosse feia, ela dizia, é feita. Não. Aí, Deus te dá a benção, mas você tem que administrar. Você está me entendendo? Então, sonhar com cobra ou qualquer animal pode ser um contra-ataque dos espíritos. Os espíritos contra-atacam. Nós é abestalhado. A gente ganha uma benção e fica... Os cara ganha a benção, mas tem que ficar atento, porque ele contra-ataca, meu irmão. Contra-ataca. Ele contra-ataca em cima daquilo que você acredita. Né? Aqui, todos os meus namorados me abandonam e você é linda, mulher. Né? Pérola. Então, é... Isso é algum demônio, alguma macumba que eu vou estar em você. Essa outra mulher que eu tratei, foi um espírito que... Ela bastava dar um beijo no homem e o cara desaparecia, subia pelo teto e sumia. Você está me entendendo? E os homens se putavam defeito nela, dizendo que ela era carinhosa, que ela era beijoqueira, que ela... Mulherão bonita. Mulherão bonita também. Né? Mas vivia encalhada, sem arrumar nada. Na nada dá. Diga, em nome de Jesus vai desencalhar. Aí, quando desencalha, aí vem um cara desse. Aí, quando a gente conversou, eu digo, olha, agora chegou a hora de você fazer filho. Filho! Não, porque está com medo. Medo de quê, meu amigo? Medo. Medo de quê, meu amigo? Medo. Está com medo de tudo que quer ter filho? Vai tendo filho, está com medo. Medo nada. Medo. Aí, olha, vai tomar indux, vai fazer essa oração, vai engravidar. Bora engravidar, está comigo. A resultado, nem engravidou. Quem mandou, quem acabou o relacionamento foi ela. Voltou a estacar zero. Os demônios atacam de novo. Aí, quando ataca, aquele demônio que você expulsou, ele volta. A Bíblia não fala? Que ele traz reforço. Ele volta. Aí, ali, meu amigo, se tranca. Então, se você receber uma bênção, cuide bem dela. Cuide bem dela. Admini... 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 Estou ligando o carro. Admini... Administre! Administre a sua bênção. Hã? Os espíritos se apresentam em forma de animais. Ah, a cobra é campeão, né? É. Estou assim, voltei a estacar zero. Quem tem espírito, volta a estacar zero. O de lascar é isso. Então, você tem que vencer o espírito e mandar ele para o inferno e deixar ele lá. Mas ele vai tentar voltar. Dizem que até sete anos ele tenta voltar. Depois ele desiste. Né? Mas ele tenta voltar três e meio, com dois, com um. Ele tenta, ele pede reforço, ele volta, ele tenta voltar. Mas ele volta e é derrotado. Né? Então, sonhar com cobra. É, cobra atacando. Pastor, eu sonhei com uma grande cobra me atacando. Era uma anaconda. Aí, um demônio era entado me atacando. Não tem outra. Hã? Antiga serpente atacando. O dragão e serpente. Serpente não é um dragão? O dragão atacando a mulher. Né? É. Então, é... Você tem que lutar contra esses espíritos. Mas sonhar com cobra geralmente está dentro disso aí. Agora, o que a cobra estava fazendo? Às vezes pode estar uma cobra. Pastor, eu sonhei com uma cobra escondida dentro do guarda-roupa, mas ela não fazia nada contra mim. Não quer dizer que ela é boa, não. É um espírito que está aproveitando de você, mas ele está, ó. Está calado porque ele está sugando você. Tá? Geralmente sonhar com cobra é espírito mal. gente ruim, ou possibibibi de traição isso não quer dizer também que você sou eu com uma cobra, vou deixar meu marido não, é possibilidade, pode ser que esta já acontecendo, pode ser que não esteja pode ser que foi só um chamego a cobra avisa, é a lei do gatilho, veja aí, a lei do gatilho dos avisos, Joilson de Assis ou lei dos avisos, Joilson de Assis a cobra é um dos animais mais utilizados nos sonhos, então sonhar com cobra varia por aí, tem alguma pergunta sobre sonhar com cobra? cobra velha demônio hereditário velho cobra nova, demônio novo cobrinhas fochico, fofoca ninho de cobras complô ou complô físico ou espiritual, é complô, ninho de cobra cobra atacando, pessoa ou demônio atacando cobra se escondendo, traição a cobra se escondendo então vamos ver mais sobre cobra preta, aí a cobra preta é um demônio, cobra amarela demônio de doença, cobra coral demônio perigoso cobra branca é uma pessoa do seu convívio, é a mesma coisa de cachorro branco, aí tem que ver se ela está lhe atacando ou não cobra gigante, demônio hereditário cobra falante demônio hereditário cobra te observando espírito ou encosto que te observa onde é que estava te observando? no teto, no teto da onde? o lugar da dica tá? couro de cobra eu nunca vi couro de cobra nem rosto, de novisão aí é rastro mas o couro de cobra é a mesma coisa da cobra a mesma coisa de couro de boi é a mesma coisa do boi fezes também sonhar com mulher grávida para que a gente já vai falar tem mais alguma pergunta sobre cobras? da onde a cobra sai é o lugar onde ela está atacando sonhei com cobras gigantes engolindo pessoas demônios hereditários pode ser na sua vida e pode ser também na sua nação na sua família cobra engolindo pessoa quer dizer que é cobra que está oprimindo pessoas deixa eu contar esse sonho com cobra sonho com cobra foi uma amiga minha que teve então ela sonhou uma grande árvore uma cobra gigante engolindo um irmão dela aí ela disse solta o meu irmão em nome de Jesus aí a cobra falou com o irmão dela na boca se eu soltar eu pego o outro quem é essa cobra? vamos lá árvore gigante família cobra gigante demônio hereditário o irmão dela na boca quer dizer que o irmão dela está sendo oprimido realmente tem problemas mentais problemas de saúde está na boca da cobra então a cobra me assusta se eu soltar eu pego o outro nem vai pegar o outro e vai soltar em nome de Jesus porque o diabo é mentiroso e Jesus é maior do que o diabo então essa cobra aí é um demônio hereditário gigante que vem de famílias que vem de pai de avó vem de longe e essa árvore gigante é a família dela veja aí como é que foi mais ou menos a interpretação e baseia as suas cobra saindo da água significa pessoas povo situação política 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 a besta que subiu do mar não era uma besta política? a besta que subiu da terra é uma besta heré lili oja religiosa e a besta que subiu do mar é uma besta política em apancalipse então se a serpente sai da água isso pode ser esse problema que está havendo aí são as serpentes grandes engolindo pessoas você acha que isso não tem um fundo espiritual não então tem mais alguma pergunta sobre cobras é só você colocar sonhar com cobras Jairus de Assis sonhar matando cobras gostei Rosemary bem é um sonho bom significa que você está vencendo o mal as cobras representam o mal o perigo e você matando as cobras significa que você está vencendo o perigo os demônios o mal que legal então sonhar matando cobra é muito bom seja ela grande ou pequena é muito bom agora sonhar sendo picado por cobra quer dizer que você já está sendo atingido pela cobra rio cheio de cobras é a vida que está cheia de cobras o rio é a vida pode ser a vida sua da cidade da família é cheio de cobras cheio de traição cheio de gente ruim cheio de demônios é caminho cheio de cobra é caminho cheio de tratá irarás cheio de cobras rio cheio de cobras gigantes demônios hereditários né demônios hereditários isso que está acontecendo no mundo tem um fundo espiritual tem uma serpente aí que está querendo caixão né tem literalmente ninguém é burro está notando que existe algo diferente né o sangue de Jesus tem poder e o mal não vai dominar essa terra enquanto a igreja tiver então sonhar com cobra está ligado a isso cobra em rio cobra em mar mar significa política pessoas grupo de pessoas e terra a terra é na vida mesmo da pessoa né sonhar com cobra entrando na boca de um parente e ela tenta colocá-lo para fora e não consegue é o demônio que está entrando no corpo dele viu a cobra entrou meu amigo ou por baixo ou por cima tem muitos sonhos de mulher com cobra saindo e entrando na vagina homens com cobra entrando no ânus e também saindo no ouvido entrando pela boca se está entrando é um demônio que está entrando tá é um espírito que está entrando à noite e às vezes é literalmente mesmo às vezes uma cobra aparece na barriga da pessoa e dentro da pessoa tem mais perguntas sonhei gigante sonhei que matava um leão peraí vamos falar sobre o leão daqui a pouco sonhei com cobra gigante depois encontro um novo amor onde está o demônio hereditário em mim ou na pessoa com o encontro olha você sonhou com cobra gigante quando encontrou um novo amor quer dizer que o demônio que destruiu seu antigo relacionamento ele está incomodado com esse novo amor o que você deve fazer para o proteger porque tem um demônio que destruiu seu antigo relacionamento e vai tentar destruir esse também ele se apresenta não é porque ele é bonzinho legalzinho que gosta de você é porque ele é obrigado a apresentar então veja só como a interpretação é legal você ficou sem amor ficou solitário estou solitário de repente você arruma um novo amor aí sonha com cobra grande aí você fica na dúvida a cobra grande está comigo ou está nesse novo amor que eu arrumei possivelmente esteja com você e essa cobra gigante não é porque você não está na menina não ele vem destruir de novo o que já destruiu antes entendeu então ela está se apresentando você tem que se proteger no voto tá se proteja não ela ataca esse novo amor aí o que acontece o novo amor começa a cobra a serpente começa a atingir o novo amor tá aí a mulher começa a mudar e chega casos dessa cobra ser velha aí transar com a namorada nova da pessoa ou seja a pessoa tem uma serpente antiga perseguindo a pessoa e arruma uma nova namorada aí fica caladinho não é para ficar caladinho você tem que enfrentar o mal se você não enfrentar ele vai sempre seguir você você tem que enfrentar não dá para se esconder você tem que bloquear essa serpente e mandar ela para o inferno então aí esse novo amor começou a transar com a serpente e de repente a mulher mudou eu reacompanhei homens que duas três mulheres fizeram isso não foi uma não duas ou três mulheres ou seja a mulher era perdida e apaixonada de repente ela muda porque a cobra faz ela mudar entendeu como é a coisa então você está sozinha aí você vai vai arrumar um novo amor e sonha com uma cobra um jacaré alguma coisa é um demônio que ele percebe vai atacar esse novo amor aí por isso que tem gente que passa por dez quinze amores sempre acontece a mesma coisa o homem desiste a mulher fica com raiva vai embora né então ou você enfrenta os seus demônios ou eles vão ficar sempre isso não vai impedir sua salvação não tá pessoas que tem problema com demônios vão para o céu do mesmo jeito não tem problema e quem tem problema com demônio não é gente ruim não as vezes o cara é marginal assassino não tem problema com demônio e as vezes a mulher é dona de casa tchutchuca tcharei tcharei tchutchutchó e o demônio oprime quem mais sofre com demônio não é gente ruim preste atenção quem mais sofre com demônio é gente boa quem mais sofre com demônio é gente boa gente ruim sofre porque é ruim mas gente boa sofre porque é oprimido então é essa serpente aí que se apresentou assim que você arrumou um novo amor ela está dizendo vou te atacar eu estou te avisando porque é obrigado a avisar se não fosse ela não avisava não tá então tem mais alguma pergunta sobre serpente pastor a cobra gigante na cama demônio hereditário na sua vida se a cama for de solteiro na sua vida pessoal se a cama for de casado no seu casamento cobra gigante é demônio hereditário a não ser que seja uma cobra dourada ou uma cobra prateada a cobra dourada dentro desses 30 anos de ministério que eu tenho eu nunca vi uma cobra dourada atacar ninguém a cobra dourada é um anjo é sabedoria do céu transcendental é um cara transcendental então é a mesma coisa e a serpente emplumada a serpente emplumada é anjo pode ser bom pode ser ruim sonhou serpente emplumada é com penas serpente com penas serpente com penas é anjo pode ser bom e pode ser ruim pastor a cobra gigante na cama tem mais perguntas sobre cobra várias vezes sobre cobra preta cobra preta é um demônio como se livrar dessa opressão enfrentando enfrenta a mulher enfrenta a homem sonhei com meu ex pretendente me beijando na boca é uma coisa boa se ele é ex ex-pretendente beijando na boca pode ser um sonho de carência também sonhos de carência ou que ela esteja com saudade ou que ela esteja com saudade o que é o meu como é com saudade o ex estou arrumando senhora alguém do pote por favor tem mais alguma pergunta visão de um visão de um extraterrestre é muito outro seguinte ele forma de entramblo vamos falar sobre isso tem alguma coisa sobre cobra mais pastor um dia pastor sonhar transando com cobra é sucubus é um demônio como saber se tem essa cobra ela apresenta ela apresenta em sonho ou na visão sonhar transando com cobra é transando com demônios tá estão te pegando de noite ou você está pegando pastor no dia do meu casamento apareceu duas cobras verdes na cozinha que susto é pode ser alguma energia alguma inveja que alguém fez aí aparece a cobra de vegado né sonhei com mais doenças graves tem uma cobra tem cor de cobra mais doenças graves tem cor de cobra sim a cobra amarela é uma cobra que trabalha muito em cima de doença depressão a cor amarela no mundo espiritual representa doença tá então por isso que qualquer animal amarelo ele trabalha em cima de enfermidades tá tem mais alguma pergunta sobre cobra a gente já vai falar sobre outra coisa sonhei que ganhava uma estrela não pastor sonhei com minha ex-esposa e uma pomba gira né deixa eu ver mais ok tem como converter a energia negativa em positiva e canalizar isso para algo positivo ô Ronaldo pergunta boa sonhar com cobra prateada e sorrir pra mim pronto cobra prateada é sabedoria é graça é uma pessoa muito muito maravilhosa que surgiu na sua vida ou um anjo ou uma sabedoria que está disponível a você tá se acorde receber o sorriso de uma cobra prateada ou dourada é bênção tá receber a visita dela também os demônios não se apresentam como cobra prateada nem dourada tá deixa eu ver sonhei com casa não tem alguma coisa sobre cobras pra gente mudar de assunto olha se você quiser saber qualquer sonho me dê o privilégio de poder falar com você como é que você me dá o privilégio você vai né e coloca na busca do youtube sonhar com cobra joiço de assiste vai aparecer 5 vídeos nosso sonhar com cobra joiço de assiste tudo que você quiser saber eu quero saber é isso joiço de assiste você quer saber aquilo joiço de assiste o youtube dá pra vocês os vídeos que a gente fala sobre esse assunto sonhar com cobra colorida depende que a coral é gente ruim a coral é uma cobra colorida né hum é então sonhei com uma cobra preta fixou olhar em mim então tem um demônio observando você sonhar com esgoto solidão dá um tempo e vai saindo como é chiquinho sonhar com esgoto eu vi nos youtube pastor joiço de assiste falhando e foi chiquinho sonhar com esgoto é solidão solidão dá um tempo e vai saindo eita tu tá quase um roberto carlos chiquinho qual é a cobra que está dominando o mundo gostei da pergunta antiga serpente o diabo satanás é a antiga serpente é a cobra que domina o mundo tem até uma cobra olhando de vez em quando assim foi aquele cara que falou com jesus lá em raé é a cobra do mundo é tenho sonhado com cobra nas duas últimas semanas no cobra macumba também né se eu sonhar com cobra visitando a pessoa pode ser uma pessoa um demônio macumba também sonhei que em casa velha casa velha como era a casa visão de pedaços de cobras indo embora pois está indo embora é bom tá pastor sonhei com um cachorro cor de mel hum visão de pedaços de cobra vamos ver se a gente fixar na cobra aqui né tenho sonhado com cobra nas duas últimas semanas essa noite sonhei entrando no lago com água clara mas com muitas pedras e havia cobras no fundo ah meu deus do céu é uma situação onde tem muitas cobras tá pode ser no seu trabalho pode ser no seu namoro pode ser em qualquer lugar o rio onde você entrava é sua vida tá pedras é dificuldades e cobra debaixo das pedras são demônios ou pessoas ruins tá bom sonhei que viajava em um jato particular não eu quero saber só sobre cobras já falei sobre cobras gigantes sonhei com meu marido traindo com uma morena de cabelos compridos e que do nada virou loira e tentei matar os dois essa mulher pode ser um espírito tá sonhar pescando cobras no açude é na sua vida o açude é a sua vida pescando é colhendo é coisas na sua vida cobras são pessoas traições trairagem covardia minha mãe sonhou com o ex-presidente Temer depois o ex-presidente caiu num lago claro aí são os sonhos usam imagem de pessoas que estão em eminência não quer dizer que seja com ele pode ser a imagem a mesma coisa é artista de televisão sonhou com um artista de televisão às vezes não tem nada a ver com aquele artista geralmente príncipes usam imagem de pessoas importantes um príncipe pode usar a imagem de qualquer pessoa de um padre de um pastor de um político sonhei com cobras pretas verdes dois sapos pretos juntos e um crocodilo numa sala escura eita que gente ruim crocodilo sapo e duas cobras eita cuidado com as amizades viu Suzana sonhar com uma mulher loura em cima da cama bem quem sonhou é uma mulher ou quem sonhou é um homem é uma mulher aí ela queria fazer o que se ela queria fazer sexo é sucubos tá ela está esperando para fazer mesmo ela está fazendo três horas da manhã cobra pegando fogo aí depende se a cobra pega fogo e vai embora é uma coisa se a cobra pega fogo e volta para cima da pessoa são pessoas ruins ou demônios com muita raiva muita ira é um tipo de serpente que mata é a cobra pegando fogo cobra boi qualquer animal pegando fogo significa problema grave de incríveis sentimentos raiva ira por isso que se diz no nordeste não sei se diz aí onde você está fulano entrou num boi de fogo boi de fogo é porque os antigos quando sonhavam com boi de fogo era o cara pei pei era o cara que tem capacidade de matar é o cara muita raiva tá então sonhar com qualquer animal pegando fogo é aquele animal com muita raiva muita emoção ou seja traição com muita raiva muita ira muita briga fogo fogo tive uma visão com um sapão bem grande demônio hereditário de brutalidade e ignorância como destruir o poder dessas cobras você pode encontrar ela você é mais forte do que ela pode ser do tamanho de um elefante com Jesus você é mais forte sem Jesus não nenhum de nós é mais forte que o diabo sem Jesus tá mas com Jesus faremos proeza e venceremos todos os males tá bom qualquer informação sobre cobra dá uma olhadinha sonhar com cobra joiço de assis sonhar com cobra joiço de assis o youtube vai mostrar os videozinhos de joiço de assis falando sobre cobrinha cobrona cobra amarela cobra azul cobra dourada tá certo tem mais alguma pergunta sobre cobra tem mais alguma pergunta sobre cobra não escreve é mesmo armaria sonhei com uma curva queimando na pele sonhei com sonhei o que? caia uma chuva queimava na pele uau hum porque a cobra entra na pessoa pastor a cobra é a cobra entra na pessoa ela tem esse costume de entrar na pessoa ela faz sexo ela entra na vagina ela entra no ânus no ouvido cobra colorida depende da cobra colorida depende da cor da cobra pode ser uma cor só pode ser várias cores a coral é terrível né o voto o voto quebra as cobras tá com o negão eu quebrava todinho de uma madeira sonhei tal entrando várias vezes a casa pegava a chave da casa alguém me entregava bem tem alguma pergunta sobre cobra eu vou mudar de assunto tá ok o voto da caridade que é os sonhos pode quebrar sim os sonhos e o próprio espírito os sonhos o voto é a melhor maneira de se proteger no mundo se você souber fazer um voto bem feito você se protege se fizer o voto de coração não tem demônio nenhum que bate em você por isso que tem gente que tem proteção porque ele procura proteção né qual é a legalidade para a cobra a cobra entrar na pessoa depende de onde entra se entra no nariz no instinto se entra na boca é maldições de palavras se entra no ânus é na vida financeira do cara se entra na vagina na área do poder do sexo do amor então ela também fica no útero ela fica na perna ela fica na barriga ela fica das duas formas ela fica espiritualmente e fica materialmente também tá certo é não todas as cobras não são mal eu falei aí sobre que anjos também podem se apresentar como cobras tá existe uma cobra interior dentro da gente aí às vezes a cobra é boa existe cobra boa a cobra como é uma lagartixa né existe cobras legais existem cobras ruins né tá entendendo então elas entram a legalidade é é a legalidade geralmente quem dá é a mãe o pai ou a maldição macumba macumba bota a cobra dentro da pessoa bota mesmo o cara puxa assim ó sai ó é sai pela boca o pessoa vomita sai pelo ânus sai pela ponta do pênis né e pior não é aquelas que saem o pior que fica lá dentro tem delas que fica a vida inteira tá aí quando quer matar a pessoa vai pro cérebro né então existe impacto de proteção vamos falar sobre isso bora vamos então sonhei fugindo da minha mãe né tem cobra no meio tem não então vamos é sonhar com a cobra picando quer dizer que o mal que aquela cobra ia fazer já fez é você ter que se livrar o veneno da cobra pode ser um fuxi com uma fofoca pode ser uma calúnia né tem gente que é destruída a vida sonhou com a cobra picando e depois vem uma calúnia e destrói a vida da pessoa mas o aviso vem é obrigado o aviso tem que vir é uma lei a lei do aviso dá uma olhadinha lei do aviso joilson de assis lei do aviso joilson de assis né um dos animais que mais entra no ser humano é cobra os outros animais não entram não tá eles fazem sexo o macaco o leão o cachorro também faz né mas a cobra entra mesmo e fica lá dentro e ela fica das duas formas como eu falei espiritual e material as vezes ela encaixa numa serpente e entra enquanto a pessoa está dormindo enquanto a pessoa está dormindo a mulher dorme ela entra na vagina dela é as vezes aí o bicho vai lá entra numa serpente aí as vezes é maldição de mãe maldição de pai aí são altas possessões né problemas graves não tem nada comprovado não tem nada comprovado gostei segurando uma cobra depende do que você estava segurando a cobra qual era a cobra que você estava segurando né aí ela botou aqui não tem nada comprovado não tem nada comprovado não tem nada comprovado isso parece uma hipnose não tem nada comprovado fulano foi curado não tem nada comprovado ciclano também foi mas não tem nada comprovado é melhor morrer do que tomar nada comprovado a baixa da égua diz não tem nada comprovado aí calma calma joioço calma cobra picando ataque físico deixa eu ver cobra picando ataque físico de alguém agressão física depois se já passei sim a cobra picou é o mal se estabelecendo tá a bíblia não diz que Jesus pisaria a cabeça da serpente e a serpente iria picar o calcanhar de Jesus ou seja matou Jesus você está entendendo a bíblia não diz Jesus não será atingido pela cobra ele foi atingido e foi no calcanhar mais né ou seja a antiga serpente matou Jesus mas Jesus ressuscitou 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 Jesus ressuscitou sonhei que uma cobra entrava no meu quarto pela janela para atacar enquanto eu dormia e a minha coberta era de estampa de cobra é então isso pode ser um demônio hereditário tudo indica tá agora as vezes ela entra e sai tá entra faz sexo e sai já sonhei com a cobra e as vezes o sucubo faz sexo com a mulher para materializar veja aí como é que se materializam os espíritos você vai ficar admirado eles transam com as mulheres e já culam dentro delas e elas tem um portegaste e algum desses portegastes são cobras aí com três meses essa mulher ela dá um pum pela vagina e sai um espírito e quando não dá um pum pela vagina e sai um espírito sai uma cobra mesmo quando ela dorme tá sai pela boca pela vagina aí essa cobra é um demônio materializado né eu crio no mundo espiritual pastor o que comprova é a fé em Deus é porque tem essa música no canal nada tá comprovado e os caras ficam brincando é não não tem nada a ver com cobra não isso aí é outra coisa pois é deixa eu ver mais meus pais tudo que é de Deus já é comprovado na palavra de Deus ou seja na Bíblia ele tá dizendo isso é porque essa música nada tá comprovado é uma música que Chiquinho canta no meu canal é Chiquinho gravou dizendo assim nada tá comprovado nada tá comprovado nada tá comprovado agora nada tá comprovado nada tá comprovado um veio de cem anos um foi curado nada tá comprovado eu sonhei com um porco na minha vida virou avesso é um dos sonhos pior que tem com um porco tá mas vou falar sobre porco deixa eu terminar de falar sobre cobra sonhar com cobra recebendo uma bangala verde que tem uma calda uma calda de cobra o lugar de colocar a mão era um dragão verde ó apertava e saia um caldo verde tinha um sacerdote comigo uau que sonho sonhar com a cobra recebendo uma bengala verde que tinha uma calda de dragão a bengala que a cobra recebia era ou era você o lugar que colocava a mão era um dragão verde e apertava e saia um caldo verde tinha um sacerdote comigo então tem um pacto na sua vida aí é tá valendo o pacto ainda alguém fez com você você fez não gosto de nada de cobra tecido sapato roupa já tenho eu também não sonhei com a cobra enorme confusa aí embaixo cobra tecido tal tal tive um sonho eu não eu não posso expor aqui então faço para entrar em contato com o senhor humm ismael liga pra mim eu mando a mensagem pelo zap tá certo tem que abrir a visão espiritual para ver a realidade é verdade Joilson de Assis pastor sonhar a noite pela manhã me lembro da corda cansada será não botar os pés no chão aí não se lembra não se botar esquece né sei que minha mãe dava um pouquinho de comida do resto do natal da minha irmã queria para ela aí é outro sonho tem mais algum sonho com cobra esse sonho que você teve aí né com um espírito escorrendo esperma né então é que ele está transando com você tá isso é um aviso apenas ele tem acabado de transar com você isso geralmente acontece tenha cuidado tá recebendo visita à noite você tem um whatsapp pastor tenho pastor me adiciona no zap vou adicionar manda um alô pra mim que eu adiciono me adiciona pastor sou eu aí eu adiciono é maldição trazer milagres o voto de caridade pode quebrar maldição pode pode e quebra e eu trabalho com isso há 30 anos pastor no sonho eu matava escorpião escorpião é gente ruim sonhei comprando uma casa mas tinha muitos defeitos aí é outra coisa aquele médico foi curado mas não quis falar é verdade é nada tá comprovado então vamos mudar de assunto vamos lá então sonhar com cobra quer mais detalhes é sonhar com cobra joelho sudeacista vai aparecer 4 vídeos falando tá bom dá uma olhadinha aí deixa o seu ok e aí e aí